E aí 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 E essas ruínas são incríveis Ah não Este mural mostra o profeta pregando em Constantinopla E aí E aí E aí Parece que a Ana estava certa sobre a cidade perdida A fonte tem que estar aqui embaixo em algum lugar E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?